Policiais penais de Rondonópolis impediram que mais materiais ilícitos chegassem aos detentos da penitenciária Mata Grande. Na madrugada desta sexta-feira, foi visualizado pelos policiais penais o material drone sobrevoando a Mata Grande. O aparelho foi apreendido contendo duas porções de maconha, uma porção de pasta base de cocaína, uma bateria portátil e 40 comprimidos de estimulante sexual para mil.